Tem um episódio assim que eu faço uma viagem com o Gabriel, que a gente foi pra Porto Rico. O Gabriel sempre gostou de surfar junto e tal, e aí o Gabriel me convidou, né, tipo, pô, vai comigo, me acompanha e tal pra essa viagem, e aí eu falei, pô, vamos lá e tal. E levei o disco do Detonautas, que eu queria que ele ouvisse, ele, tipo, nunca tinha tempo pra ouvir, porque tava em turnê, correria e tal. Eu falei, cara, no carro dentro da, lá quando a gente tava em Porto Rico, eu botei o disco pra ele dar uma ouvida. Oito horas de voo, vai ouvir. Não, já quando a gente chegou em Porto Rico. Eu tô brincando. É tipo assim, o cara nunca tinha tempo pra ouvir, peguei um voo com ele. É, aí colocamos o, aí coloquei o disco, né, aí o Gabriel, pô, o Gabriel tem muito, tem essa importância pra mim também, junto com o Wagner, que são pessoas, né, que de alguma maneira também jogaram luz, assim, pro caminho da gente dar certo. É. Eu mostrei o disco pra eles, e nessa época eram essas coisas, tipo, eu nunca vai, assim, coca pra praia, eu quero voltar pro saco do meu pai, tipo, aqui na terra, só música de coisas de adolescente que eu capturei da minha adolescência e tentei musicar quando a gente começou o Detonautos. O Gabriel ouviu e falou, cara, isso é muito ruim. A letra, muito ruim. Os instrumentais são legais e tal, mas as letras são muito ruins. Falou, tipo, na lata mesmo, assim. E eu acho que essa... Falou na boa. Eu acho que essa é uma diferença de quando uma pessoa tem um cuidado e tem um... E essa é um amigo pra aquele que vai batendo nas suas costas e fala, legal, bacana, vai lá. Quando a gente fala assim, não tinha um amigo pra avisar. Ele foi o amigo que avisou. Ele foi o amigo que avisou. E aí ele chegou e falou, cara, isso não é legal, essas letras não estão legais, precisa trabalhar melhor e tal. E isso me deu um estalo lá no lugar. Eu acabei comprando um caderno e dali pra frente eu comecei a buscar alguma forma que não tava muito clara pra mim de como que eu ia transformar aquelas coisas que eu tava ali da minha adolescência em músicas que pudessem vir a se tornar... Enfim, músicas do Detonautos. A gente tem uma passagem com o Rodrigo Neto, que é um integrante do Detonautos que infelizmente faleceu em 2006, que entra também num dado momento no Detonautos e traz uma bagagem literária. Ele entrou depois. Ele entrou em 99. Ele entrou em 99. Que também era um compositor. Exatamente. Ele é o cara que escreveu Outro Lugar. E eu complementei Outro Lugar, mas ele é a origem do Outro Lugar. Aquele rap do meio é o Tico. Escreveram juntos. É, exatamente. Na hora que você chegou, você tava comentando da música e tal. Essa é a hora que o volume do carro aumenta. É. Que já é a referência do rap. Exatamente. Na minha vida. É só bagagem. Exato. Eu lembro de mostrar essa música pro meu padrinho, que é músico também. É uma demo que a gente grava ensaio, né? Não era uma demo bem produzida, mas a gente grava ensaio pra gente se ouvir. Ele falava assim, pô, tá faltando alguma coisa nesse meio aí. Era um instrumental ali. Aí ele entra com rap. Né? Nem falei pra ele que meu tio tinha falado isso. Mas percebi-se que ele tinha uma janela, um espaço. Era uma parte C, assim, né? Era um B ali que tinha um instrumental que não tinha nada. Aí eu fui e a letra veio pra mim, assim, tipo, quase como se fosse... É um C, tá certo. É um C. Quase psicografado, digamos assim. Que ela veio certinha, ela encaixa certinho. Eu nunca peguei essa letra e trabalhei, assim, digamos assim, pra... Pra caber. A métrica dela caber ali dentro. Ela nasceu cabendo ali. Pronta. Tá certo. Amém.